Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesta aula, vamos resolver esta adição aqui envolvendo números racionais. Mas como que nós podemos fazer aqui este cálculo? Percebam que nós temos uma adição, mas nós temos também aqui, olha, uma potenciação. E pela ordem da importância das operações, primeiro nós vamos calcular aqui a potenciação e depois a adição. Então, nós vamos permanecer o menos 3 quintos. Vamos permanecer aqui este sinal de mais e nós vamos calcular esta potenciação. Quando nós temos uma potenciação, o nosso expoente indica quantas vezes a nossa base tem que ser multiplicada por ela mesma. No caso, a base é tudo que está aqui, olha, entre parênteses, então é meio. Se eu tenho aqui menos meio ao cubo, significa que eu vou multiplicar o menos meio por ele mesmo 3 vezes. Então, nós vamos ter, ó, menos meio vezes menos meio vezes menos meio. Então, menos meio ao cubo é o menos meio multiplicado por ele mesmo 3 vezes. E como é uma multiplicação, nós vamos fazer regra de sinal. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. E agora vamos calcular a multiplicação. Na multiplicação, nós vamos multiplicar os numeradores entre si e os denominadores entre si. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, menos meio ao cubo vai ser igual a menos um oitavo. Como o resultado ficou negativo, eu permaneço entre parênteses. Menos um oitavo. Agora, nós vamos calcular a adição. Porém, se nós observarmos aqui, olha, menos 3 quintos mais menos um oitavo, os nossos denominadores são diferentes. Para nós somarmos aqui, os denominadores têm que ser iguais. Então, nós temos que primeiro encontrar denominadores que sejam comuns a essas duas frações. E para isso, nós podemos fazer o que, olha, o MMC de 5 e 8. Nós vamos encontrar o mínimo múltiplo comum de 5 e 8. Então, MMC de 5 e 8. E eu vou fazer o que aqui, olha, a decomposição simultânea. Vou dividir aqui pelo menor número primo que eu consigo. 5 eu posso dividir por 2, mas dá 2,5, não dá um número inteiro. E aqui eu tenho que ter como resultado números inteiros. Então, 5 eu só vou poder dividir por ele mesmo. Então, eu vou permanecer. O 8 eu consigo dividir por 2, que dá 4. O 4 eu consigo dividir por 2, que dá 2. Então, 5 permanece. O 2 eu divido por 2, que dá 1. O 5 permanece. Agora, eu divido 5 por 5, porque aqui eu tenho que ter números primos, né? Então, 5 dividido por 5 dá 1 e 1. Termino o MMC quando eu tenho aqui, olha, 1, 1 como resultado final. E o resultado do nosso MMC é o produto, ou seja, a multiplicação aqui desses fatores primos. Então, 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 ao cubo, que é 8. 8 vezes 5, nós temos como resultado do MMC o 40. Agora, eu venho aqui e coloco, olha, 40. Só que muito cuidado, por quê? Porque eu tenho o sinal de negativo aqui, olha, menos. Então, eu vou permanecer, olha. E agora, eu vou encontrar a fração equivalente, né? Equivalente a essas daqui, só que com denominadores igual a 40. E como que nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer de duas maneiras. Ou eu divido pelo denominador e o resultado eu multiplico pelo numerador. Ou ainda eu penso assim, olha, 5 para chegar no 40 eu multiplico por quanto? Por 8, 5 vezes 8. Se eu multiplico por 8 o denominador, eu multiplico por 8 o numerador. 3 vezes 8, 24. A mesma coisa aqui, olha, 8 para chegar no 40, eu multiplico por quanto? Por 5, se eu multiplico por 5 o denominador, eu multiplico por 5 o numerador. 1 vezes 5, 5. Então, você pode fazer assim, ou como eu disse, divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. 40 dividido por 5 dá 8, 8 vezes 3, 24. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 1, 5. Dá no mesmo. E agora que os nossos denominadores são iguais, nós podemos realizar esta adição. Nós podemos fazer direto, como assim direto? Nosso denominador aqui, olha, é 40. Então, é igual aqui e aqui também. Então, nós podemos permanecer este denominador 40. E nós podemos fazer o quê? Somar esta dívida. Menos 24 com menos 5. Devo 24, devo 5. Eu devo 29. Então, menos 29, 40 avos é o resultado aqui, olha, da nossa adição. Uma outra maneira era fazer passo a passo, tirando os parênteses. Menos 24, 40 avos, mais com menos, menos 5, 40 avos. E aí, juntava. Menos 24, 40 avos com menos 5, 40 avos, menos 29, 40 avos. E aí, gostou da resolução? Se gostou, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. E compartilhe aqui este vídeo para que mais pessoas aprendam com ele. E visite também o nosso site que está aqui na descrição do vídeo. Clica lá porque eu tenho certeza que você vai gostar de encontrar os cursos comigo. Muito obrigada, até o próximo vídeo ou a próxima dúvida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.